Pelopidas Guimarães Brandão Gracindo, mais conhecido como Paulo Gracindo, nasceu no Rio de Janeiro em 16 de julho de 1911. Ainda pequeno, se mudou para Lagoas com sua família, onde morou até os 18 anos. Sempre sonhou em ser artista, apesar da forte oposição do pai. Seu pai chegou a dizer que se ele subisse no palco, seria tirado pela gola do paletó na frente do público. Mesmo enfrentando algumas dificuldades, Pelopidas não desistiu do seu sonho. Certo dia resolveu ir para o Rio de Janeiro em busca de se tornar ator. No Rio, a situação não era fácil. Sem comida e sem dinheiro, ele chegou a pegar garrafas de leite na porta das casas para sobreviver. As dificuldades não tiraram o foco do jovem que iniciou a trajetória artística no teatro amador. Devido a algumas pessoas não pronunciarem seu nome corretamente, ele resolveu trocar o nome Pelopidas por Paulo. Logo passou a ser conhecido como Paulo Gracindo. O jovem talentoso foi se destacando e nos anos 30 e 40 participou das maiores companhias de teatro. Mas foi no rádio que Paulo ficou conhecido em todo o Brasil. Na Rádio Nacional foi protagonista da radionovela O Direito de Nascer. Tinha um programa de rádio que levava seu nome e o Balança mais não cai, que fez sucesso com o quadro do Primo Pobre e Primo Rico. Na televisão, o sucesso de Paulo foi ainda maior. Ele dava vida aos personagens. Muitos deles se tornaram inesquecíveis como Tucão na novela Bandeira 2, Prefeito Odorico Paraguaçu de O Bem Amado, Coronel Ramiro Bastos na novela Gabriela, João Maciel na novela O Casarão, o Padre Pólito em Roque Santeiro e Betinho em Rainha da Sucata. Paulo Gracindo também se destacou como apresentador de TV. No programa 8800 fez muito sucesso. No cinema também era muito querido. Seu talento ultrapassou gerações. E Paulo Gracindo se tornou um dos maiores atores da nossa dramaturgia. Em uma de suas últimas peças, Paulo Gracindo apresentava o começo de um Alzheimer. Ele atuou nas telinhas pela última vez na minissérie Agosto, onde já estava com a visão e movimentos reduzidos. No dia 4 de setembro de 1995, aos 84 anos, morre Paulo Gracindo em decorrência de um câncer de próstata. Música 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 Música